E as anomalias positivas na região do Nino 3,4, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, elas começam lentamente a aparecer. Lembrando que a região central do Oceano Pacífico Equatorial passou dois anos e meio sob a influência do fenômeno climático e oceânico Laninha. Ou seja, durante dois anos e meio essa região do Oceano Pacífico Equatorial ficou fria. Agora, seguindo o balanço de energia dos oceanos, a tendência é que ela passe um período significativo com tendência de aquecimento. A região do Nino 1 mais 2, que fica na costa do Peru e do Equador, está muito quente. Já frisamos em vídeos anteriores que as águas nessa região, superficiais especificamente, costumam pela circulação oceânica, que é um espelho da circulação atmosférica de larga escala, migrar para a região do Nino 3,4. Repito, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial. Independentemente disso, as primeiras áreas significativas de temperatura acima da média na região do Nino 3,4 começam a aparecer. Isso é um indicativo de que está havendo ressurgência ou afloramento de águas mais quentes que o normal, oriunda das camadas mais profundas do Oceano Pacífico na região do Nino 3,4, que fica justamente entre as longitudes de 120 e 170 graus oeste. Dessa forma, devemos esperar, então, que no segundo semestre de 2023, se configure um novo episódio do fenômeno climático e oceano que é o Nino, que pode ser de intensidade fraca ou moderada. A menor probabilidade é que seja um Nino 4. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Convidamos você, que está passando agora, a se inscrever no canal físico e meteorologista Rodrigo César. Até um próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho